Salve salve jovens, tudo legal? Aqui é o Ants, trazendo uma nova saga para o canal, e que saga, que game épico, um game muito bom de heróis, um game produzido pela Netherrealm Studios, com a mesma produtora que produziu Mortal Kombat. Na verdade, ela ressuscitou a franquia, trazendo um grande game, e a Warner Bros. deu a missão para esse estúdio fazer um game muito bom, que é esse aqui, Injustice, Gods Among Us, ou Injustiça, Deus Entre Nós. Essa é a versão Ultimate Edition, só que é a versão com as DLCs, mas isso não interfere no modo história. Sim, vamos jogar o modo história, uma grande história para um grande game. Mas antes, se inscrevam, deixem os comentários, críticas aqui embaixo, like, deixem no final do vídeo, vamos trazer capítulo a capítulo desse grande game. O primeiro capítulo vai ser com Batman, eu treinei um pouquinho antes de poder trazer para o canal, mas é um personagem muito rápido, muito ligeiro, talvez um dos melhores para começar o game. Vou parar de falar aqui, vocês não vão ouvir mais minha voz, e sim, vão ouvir a dublagem e as legendas que estão aqui embaixo. E qualquer sugestão e crítica, deixe aqui embaixo que a gente responde com o maior carinho para vocês. Tudo bem então? Acompanhe aí o modo história de Injustice. Beleza, pessoal? Valeu e jóia! Acompanhe aí o modo história de Injustice. 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 A bomba nuclear, onde a conseguiu? O que? Quer uma? Hã? Copiam. Fique longe dele. Eu cuido disso. Você me trocou, me fez... Lois, meu filho. Primeiro o Krypton, agora a Metrópolis. As pessoas que você ama costumam mesmo explodir, não é? Superman, não! É por isso que gosto de você, Superman. Você é bem mais crédulo do que... Você acha que pode ter uma família? Que me prender vai me regenerar magicamente. E ela vai estar a salvo. Tão grande e tão burro. Agora vão, para que eu possa fugir daqui. Tenho muito o que planejar para superar isto. Já chega! Sei que é cedo, mas... Acha que vai amar de novo? Talvez você não mate sua próxima família. Arroia! 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 Fique! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Preciso chegar à torre. Antes que o Lothar mande mais alguma coisa pra gente. Apocalipse. Deve ter sido um ataque combinado. Às vezes o Clark se esquece de que não pode fazer tudo sozinho. Você está interrompendo a diversão de hoje, Ravena. Detesto violência, Lothar. Mas gosto ainda menos de você. Achei que já tivesse limpado a bagunça. Sou ciborgue, não milagreiro. Aza noturna pra Batman, escuta. Sua ajuda seria útil. Depois que eu conferir a Arkham, tenho que garantir que Lothar não tirou ele de lá. Ele vai ficar por lá. A gente está levando uma surra. Eu chego aí logo, Dick. A gente ficou de olho nele, Batman. Como pediu. Ele não se mexe há horas. Que estranho. O que é isso? Como o Coringa fez isso? Não fez. A armadilha de verdade... está atrás de nós. Você é tão esperto. Agora é o cãozinho do Lothar, Exterminador. O dinheiro dele é vivo. E como bônus, eu ainda posso matar o Batman. O que é isso? O que é isso? Eu quero ir ao Rodadan. desculpe exterminador nada de bônus batman para a torre entrando asa noturna o 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